Obrigada. Obrigada. Convidamos agora o secretário de saúde, doutor Willard Stone, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde. Em 2004, no município de Uberlândia, foi implantada as primeiras equipes de UPSF, Programa de Salud da Família. Naquele momento, foi tomada a decisão de implantar rapidamente e foi improvisada uma solução. Era lugar em bairros pobres e móveis possíveis e disponíveis naquele momento e instalada livre equipe para atendimento. Lamentavelmente, no nosso meio, soluções transitórias e emergenciais se transformam em soluções definitivas. Passados 15 anos, a maioria das nossas equipes ainda continuam em bairros pobres e móveis improvisados, com condições de trabalho muito desfavoráveis para as equipes e, consequentemente, um atendimento que não corresponde ao desejado. Na administração passada, o prefeito Adel Guilherme definiu a construção do hospital porque a carência de leitos é um problema prioritário no nosso município. Na atual gestão, nós estamos prosseguindo em dar melhores condições de trabalho para os funcionários, os colaboradores e, também, por isso, aprender melhor a população. E temos todo um planejamento de transferir progressivamente para imóveis próprios, construir as seis unidades de saúde realmente, atendendo as especificações técnicas. E estamos, presentemente, já com três unidades em construção e, hoje, temos a quarta unidade em construção. Na região do shopping park, o terreno mínimo tem que ser de dois mil metros quadrados, de modo a dar condições de trabalho e a área construída e o investimento justificam plenamente que depois nós vamos ter três equipes trabalhando no mesmo local em condições muito melhores. A ordem de serviço de hoje, então, marca mais uma realização do prefeito Adel Guilherme, é uma construção moderna, adequada à tecnologia existente no momento, prevendo, inclusive, expansão futura e, com isso, nós deixaremos um legado para aquela população, aquele barco, de melhores condições. O setor sul, hoje, administrado pela lição salva-terra, são 21 equipes de PSF, naquele setor, hoje, presentemente. Temos planejamento para o aumento populacional de inventar novas equipes. Apenas quatro equipes estão em imóveis próprios. Dezessete equipes estão em imóveis improvisados, onde a sala de vacina é, eventualmente, onde era a cozinha, onde o consultório era, onde era um dormitório, que teve que colocar uma plataforma. Enfim, as condições são precárias e, com isso, nós estamos tentando transformar uma solução provisória em uma solução definitiva, adequada, permanente e que a população possa ser melhor acolhida. Vamos prosseguir isso, já pedindo a diretoria de planejamento da Secretaria, nós temos hoje, em todo o município, os terrenos reservados, e tendo recursos para investimento, há todo um planejamento para garantir o terreno regionalizado, adequado, em cada local do município. À medida que houver recursos para investimento, nós iremos construir progressivamente, de modo a, dentro de alguns anos, dotar todas as equipes de PSF. Presentemente, são 81 equipes, e todas terem imóveis próprios em condições adequadas de trabalho. Esse é o planejamento, esse é o objetivo, esse é a meta. A medida de função impossível, nesse exercício, são quatro unidades, para três equipes de PSF, investimento da ordem de 2 milhões, 2 milhões e meio em cada mandato, 10 milhões de investimento, então, anual. É possível ir prosseguindo nesse caminho, e com isso os presentes tenham uma ideia do planejamento, do objetivo a ser percebido, e da possibilidade de vendas parlamentares, recursos adicionais, serem agregados ao grande esforço do município com recursos próprios. Muito obrigado. Teremos agora a palavra do promotor de justiça, Dr. Lúcio Flávio. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Adel Goião, Excelentíssimo Vice-Prefeito, Paulo Sérgio, Excelentíssimo Secretário de Saúde, Professor Petitoni, Excelentíssimo e querido colega Brunzei Porçane, Sr. Procurador Municipal, Srs. Secretários, Presidente do Conselho Municipal, Sras. e Srs., a fala vai ser bem rápida. Eu não me canso de vir a essas cerimônias, onde eu vejo o investimento na área de saúde. Isso traz uma grande alegria, porque quem está sendo beneficiado é o cidadão. É o cidadão que paga em posto, que merece ter uma qualidade, um atendimento. Não é porque é SUS que tem que ser ruim, ao contrário, o SUS tem que ser de qualidade. É isso que nós omejamos. E quando se fala em saúde, obrigatoriamente tem que falar na atenção primária. Não adianta nós termos muitos hospitais, senão nós não temos um preventivo. O professor Petitoni sempre frisa isso. Isso é uma marca dessa administração. Quando nós temos a saúde primária, ela funciona bem, ela vai eliminando problemas mais crônicos. E quando eu falo que Uberlândia está caminhando a passos largos, de ter cada vez mais uma saúde de excelência, eu falo isso com muita tranquilidade. Como já disse anteriormente, problemas existem. Uma cidade com 850 mil habitantes, que recebe um recurso menor para cuidar da sua população, que falta investimento do governo federal e estadual. Então, lógico que problemas, eles são existentes. E eles são existentes para serem convencidos. E isso está sendo feito relativamente, dia a dia, aqui em Uberlândia. E ontem, eu tive um dia bem tumultuado, e eu fui procurado por um vice-prefeito com uma grande cidade mineira, cidade rica. Ele veio até acompanhado por um arcilístico, que ele veio fazer os problemas que eles estão enfrentando nessa cidade. E lá, assim, me colocaram e eu fiquei abismado. Um verdadeiro caos na saúde. Onde que a saúde... Sabe, se os senhores terem uma ideia, o paciente para fazer o cateterismo está tendo que andar 500 quilômetros. Cidade rica e de grande porte de Minas Gerais. Então, e aqui em Uberlândia, nós estamos conseguindo que os pacientes estão fazendo cateterismo e angioplastia nos melhores hospitais particulares, até que a Hemodinâmica é do Municipal, que ontem eu tive a informação que provavelmente a gente inicia o funcionamento dia 15 de dezembro. Então, até lá, nossos pacientes estão tendo a melhor qualidade possível. E quando a gente faz a comparação, nós aqui não temos que reclamar, nós temos que realmente aplaudir. Só queria finalizar parabenizando toda a equipe da área de saúde, através do nosso secretário, por esse esforço, logicamente, seguindo a determinação do nosso prefeito municipal, mas que esse trabalho é árduo, difícil, mas ele está sempre vencido dia a dia. Parabéns a todos. Obrigado. Ouviremos agora o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Elio Ferraz Baiano. Boa tarde, senhoras e senhores, nossos colaboradores da Secretaria de Saúde, comunidade aqui do Shopping Park, Realmente é uma conquista de caro. E cada vez mais nós estamos vendo que a saúde, pegando os desejos da promotoria aqui, a saúde está chegando muito mais na população. A administração do prefeito hotel está fazendo as coisas acontecer. Então, nós estamos vendo unidade básica de saúde no Shopping Park, nós estamos vendo a construção da unidade básica de saúde, da Rio das Palmeiras, nós vimos da unidade básica de saúde, o Piquiz, o Ponte Ebron, Minas Gerais. Então, realmente, nós estamos totalmente compromissados. Nós estamos empenhados em ter uma saúde digna para a população liberta. e mais de lendo, obrigado por estar lembrando. Ipanema. Não para, né? Fora reformas, né? A casa acolhedora aqui no bairro Jaraguá. Então, a gente vê que os remédios, estamos vendo remédios para os postos de saúde, estamos vendo a equipe mais motivada, né? Nós estamos com as perspectivas da construção do segundo andar do hospital municipal, com perspectivas de termos outra unidade. Então, acho que esse trabalho, é o que está escrito na última notícia que eu vi no jornal o tempo. Nós temos que buscar o Pacto Federativo, passar o Estado e a União estão diminuindo o repasse de recursos para os municípios e os municípios cada vez mais, ali no Brasil, no todo o sul, cada vez. Nós somos obrigados a que 15%, hoje a média brasileira, os municípios estão investindo em média de 27%, 28%. O Berlândia tem o exemplo de 31% a 32%. Um orçamento mais de 700 bilhões de reais em saúde. Olha o compromisso. E aí a gente ainda tem que ouvir aí muitas coisas, cidadãos, agentes políticos reclamando, colocando que nós estamos no caos. Eu não acredito nisso e estou vendo o meu contrário. Um comprometimento total da administração, além da secretaria e os seus colaboradores. Eu também quero aqui agradecer aos nossos vereadores presentes, que é o vereador Pastor Atch, o vereador de Marisende, meu primeiro vice, CERA, Antônio Carrillo, o vereador Roger Dantas, Rod Bosch, Isaac Cruz, e também quero agradecer ao votor José Henrique Portatti. Eu também quero comentar mais uma vez com o nosso vice-prefeito, Paulo Sérgio, agradecer ao Magu, representando o deputado Luiz Humberto. Veja aqui, representantes, o deputado Léo Portrari, que é o presidente. E eu quero dizer que nós temos que caminhar, também, além da busca do leito, citado pela propriedoria aqui, a prevenção. Por isso, nós iniciamos na Câmara uma campanha do novembro azul, que também é uma campanha mundial, que é a prevenção por combate ao câncer de próstata do homem. Principalmente o homem, nós homens, né? Nós somos muito presentadores e achando que nós temos que pensar muito. Eu vi os números, eu vi os números apresentados pelo palestrante, a doutora Daí, a doutora Daí é um urologista, falou, burris, ignorância do homem, porque, com isso, a mulher, que é muito mais preocupada, muito mais preventiva, avança, que preocupa com câncer de mama, câncer de colo e outros, e ela se previne. E nós, o homem prevenido, nós estamos vivendo cinco a sete anos menos que a mulher. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Pedir para todas as autoridades, pedir ao professor que nós possamos também abraçar essa campanha do Avebra Azul, para que a gente possa fazer essa campanha de prevenção do câncer de próxima. Muito obrigado, boa tarde. Aplausos. 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 Com a palavra, o prefeito de Irlandia, Ornel Leão. Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, saudar os promotores doutor Lúcio e doutor Borçal. Se nós alcançamos alguns indicadores da saúde do Iberlandia, certamente é pelo esforço do professor Grandes Tônides, toda a sua equipe, mas o Ministério Público do Iberlandia sempre nos incentivou, participou e comprou a nossa educação. Então, eu queria fazer esse agradecimento de público. Aplausos. Eu queria agradecer o presidente Maiano, nosso presidente, o primeiro-vista e o mais grande Pastor Atila, o Ceará, Caride, Isaac Cruz, Jorge Dantas e Rode Borges. Dizendo que vocês, quando votaram lá na Câmara também, para que a emenda do deputado o deputado o deputado Lélio Rombrado pudesse fazer parte desse contexto, também nos ajudaram naquela votação, incrementando o orçamento. Inclusive, eu agradeço os representantes do deputado do deputado Lélio Rombrado e a Lélio Rombrado. caro presidente do prefeito Paulo Sérgio, doutor Galdstone e toda a sua equipe os parabéns de toda a cidade do Pernambia, do povo de Pernambia, apesar dos sacrifícios à saúde nesses últimos três anos avançou, temos que melhorar como que ainda temos. Quer dizer que com essa nós vamos para nós. Trocas. São 17. Para janeiro nós vamos fazer uma conta e vamos aumentar isso para esse povo no meio. Vamos fazer o Eduardo Munes. Vou aumentar o secretário de Obras do Eduardo Munes, doutor Repesa, que aqui representa a senhora POM, perguntar para a senhora POM, se está para a maia e para a trono. Então, já está dando uma data maia, coisa boa. Não é? Agradecer a presença, a confiança, o nosso terente Wessler, que aqui representa o comandante coronel Cláudio Vitor, cumprimentar o nosso pedido da salva e de santa terra, o Arthur Guilherme, agradecer para a presença, doutor Cílio Amaiá, é 15 de dezembro, não dá para ser ideia, não. Vamos acelerar. Tá bom. O Edvaldo Cantuária, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, Carlinhos Rousseck, o Caco, o nosso presidente da Associação de Moradores de Shopping Park. Nós vamos utilizar a Caco de um mês, mais ou menos, talvez no início de janeiro, nós vamos iniciar a reforma poliesportiva também. Presidente da ULEP, Margartono Guerreiro, recebi sua ligação ontem, mas, inclusive, o nosso diretor do DELIS me ligou, retornei, também reunião, e deu retornar aqui depois dessa reunião aqui. O nosso presidente do Alí, Belo Horizonte, me ligou. Nossos colaboradores da saúde, Magu, representante do deputado Luiz Umberto Carneiro, e a todos os presentes. O Ferreiro e o Henrique também de Resub, que estão aqui, Resub, Resub, agradeço a presença com vocês, e dizer que, conforme disse o doutor Lúcio, professor Grandstone, a cada momento, a gente tem que melhorar. Precisamos de melhorar mais? Precisamos. E estamos com esse objetivo, melhorar cada vez mais. Começamos a ampliação da ULT, Planalto, que é uma estratégica também, um ponto estratégico. Vamos ver se janeiro a gente solta uma estação nova, né, uma nova unidade de saúde, né, quem sabe. Estou na expectativa. vamos trabalhar janeiro, dezembro, né, na segunda semana de janeiro, acontecendo as coisas, nós vamos, já deixando uma conta vinculada de boa a estação a Bavadar. E vamos tentar, até que no próximo ano, fazer mais algumas inversas. A gente fica menos dependente possível destas unidades abogadas e impróprias, como foi dito pelo senhor aqui. Mais uma boa tarde a todos. Hoje, se tem Sada Cruzeiro em Taubaté, quem puder ir lá é um grande jogo, é decisão, quem ganhar levar o troféu. Me dizer, companhia, nós estamos dentro da campanha de caneta azul. Uma boa praia a todos.